Fala rapaziada, Rafael do Canil Gamabum, beleza? Bom, aproveitando aqui as nossas linhadas, vou dar uma série de dicas curtas, continuando a nossa sequência de vídeos de dicas curtas, né? Que eu já estava fazendo há um mês e meio atrás, mais ou menos, mas com essa correria de virada de ano, filhote nascendo, a gente acabou deixando um pouco de lado. Então vamos aproveitar aqui a nossa linhada para a gente continuar a nossa série de dicas rápidas, dicas curtas aí sobre filhotes, sobre manejo de pós-gestação, né? E é isso aí, vamos que vamos. Então a dica de hoje basicamente vai ser sobre higiene dos filhotes, galera. Como todo mundo já sabe, eu não gosto de caixa de maternidade, porque eu acho que não adianta nada ficar fedendo, ficar tudo sujo, né? É ruim de lavar porque você molha a madeira, a madeira fica úmida um tempão. Então eu não gosto, beleza? O que eu uso aqui? Então quem viu meus últimos vídeos aí sabe, meus cachorros parem no chão, a gente higieniza o chão, né? Passa ali um produto ali desinfetante, como o Vircom, por exemplo, que é próprio para isso, e a cadela pare no chão, ok? Pós o parto, né? O pós-parto, a gente mantém os cachorros em caixas, separados da mãe. A gente coloca para mamar, retira da mãe, coloca numa caixa ou num berço, para que a mãe possa descansar também, galera. Nos primeiros, quando são mães aí de primeira viagem, de primeira gestação, elas ficam um pouco nervosas, né, com essa separação breve aí dos filhotes, mas quando já são cadelas mais experimentadas aí na segunda, terceira gestação, até mesmo na primeira, depois de alguma, uma, duas semanas, as cadelas já ficam bem relaxadas com relação a isso e até te agradecem. Vocês vão perceber aí que a própria cadela já meio que pede para você tirar os filhotes e separar delas, tá bom? Então, a gente mata dois corretes com uma caixadada só. A gente mantém o ambiente mais higienizado, mais limpo e, de quebra, a gente ainda deixa a cadela ter o seu momento de descanso, o momento dela deitar, ficar quietinha ali, sem ter os filhotes ali para tomar conta, beleza? Então, se você quer saber aí como é que a gente faz a dica de hoje aí, como é que é a dica de hoje, acompanha aí a gente depois da vinheta. Valeu, quando que vamos? Então, galera, a dica de hoje é esse papel aqui, galera. Isso aqui se chama toalha de mesa descartável. Basicamente, é aquele papel que o pessoal que tem butiquim, né, que tem pensão onde serve comida, coloca em cima da mesa para forrar a mesa. Esse maço aqui é um maço de 80 por 80, né? É vendido aqui na região dos lagos, ó, de 5 em 5 quilos. Isso aqui é um maço de 5 quilos, tá bom? Ele é um papel bastante absorvente. Obviamente, ele é limpo, né? Vem fechado, então é um papel que você não vai ter problema de contaminação, né? Ele é um maço de 5 quilos, como eu falei, e é usado ali nos restaurantes, nos bares e nos butiquins ali para forrar a mesa. Se chama toalha de mesa descartável. Como é que eu utilizo, galera? Eu utilizo basicamente para tudo, né? A gente separa o filhote da cadela, a gente coloca em caixas, como essa daqui, por exemplo. A gente forra a caixa, essa daqui já está forradinha, ó, como vocês podem ver. Além de ser branco, né, deixa o ambiente mais limpo, mais clean, né? Você tem a oportunidade de estar trocando sempre que necessário. Você colocou os filhotinhos aqui, eles vão fazer as necessidades. Você retira o filhote, coloca com a mãe, troca a toalha, bota uma limpa. Pega os filhotes e coloca aqui novamente. Gente, sem problemas, muito fácil, não fica fedendo, não fica sujo, né? E você mantém sempre saudável aí o ambiente dos seus filhotes. Então, essa aí foi a grande dica de hoje. Toalha de papel. Rafael, eu posso usar jornal? Sim, você pode usar jornal. O jornal é até um pouco mais absorvente do que esse tipo de toalha de papel aqui, um pouco mais resistente. Porém, eu acho muito melhor essa toalha aqui. Além de ficar um ambiente mais clean, mais limpo, né? Você não tem aquele perigo daquela tinta do jornal ficar soltando. Quando o jornal ficar muito molhado com urina e fezes ali, acaba gerando aquela mistura química ali de fezes com a tinta do jornal. Então, eu indico muito mais uma toalha de papel. Além de ser mais barata do que o jornal. Se você for comprar um jornal usado, é aquele jornal que já passou do dia que a galera vende, sai mais caro do que você comprar essa toalha de papel aqui. Onde vende esse tipo de toalha de papel? Loja de materiais descartáveis, onde vende caixa para pizza, caixa para lanche, copo descartável. Esse tipo de loja que trabalha com isso aqui. Beleza? Bom, então já falei quanto custa, Rafael. Bom, aqui na região dos lagos, aí o preço varia muito, galera. Entre R$35,00 e R$52,00. R$52,00, o máximo com 5kg, tá bom? Mas 5kg, galera, dá para uma gestação inteira praticamente. Se faltar, vai faltar pouco. Mas dá praticamente para uma gestação inteira, tá? Uma ninhada inteira, perdão. Então, você vai ter aí uma variação entre R$35,00 e R$52,00. Esse aqui eu paguei R$35,00 nesse papel aqui, ok? Ele é de R$80,00 por R$80,00. Então, mostrando aqui a aplicação na prática aqui, ó. Bom, só para não dizer que é mentira. Está ali os filhotes mamando, ok? Está aqui o papel que eu uso aberto. Está aqui como os filhotes ficam ali depois que eles pararem de mamar. É óbvio que essa caixa é pequena, não cabe todos os filhotes. Então, a gente tem várias caixas dessas. Para vocês também me dizerem que é mentira, né? Que Rafael está de conversa afiada. A gente tem aqui um berço. Está vendo aí, ó, onde os filhotes estão? Como vocês podem ver, o papel ainda está limpo. Está com alguns furos ali que eles fizeram com a unha. Aqui um pouco úmido de urina. Mas, basicamente, é isso. Daqui a pouco, quando estiver um pouco mais sujo ou um pouco mais molhado, a gente tira os filhotes, retira essa toalha, joga no lixo, pega a outra e coloca no lugar. Aqui está a outra caixa que também já está forrada. E aqui a gente tem o outro berço aqui que também já está forrado. Os filhotes, inclusive, estão aqui. Então, como vocês podem ver, galera, é bem funcional, tá? É muito legal. Então, essa foi a dica de hoje. Toalha de papel para manter a higiene aí da sua ninhada, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Bem curtinho, mas bem interessante. Espero que agregue aí na sua criação de alguma maneira. E amanhã tem vídeo novo aqui no canal. A gente vai estar falando sobre papinha, desmame dos filhotes, outro macete, outra dica maravilhosa, que eu tenho certeza que você não vai ver aí em qualquer canal. Uma dica diferenciada. Então, amanhã a gente tem vídeo aqui no canal de novo. Se você ainda não é inscrito e não quer perder isso, se inscreve, ativa o sininho de notificação. E tamo junto. Sempre que você ver uma publicação do Rafael aí, comenta lá. Pode ser no Instagram, no Facebook ou aqui no YouTube. Produzindo Qualidade. É o lema do nosso Camil. E é isso. Tamo junto. Fiquem com Deus. Gama Bull Canyon Produzindo Qualidade. Fui. Fui.